Meu nome é Ariane Cassiavara e hoje a gente vai aprender a fazer um rótulo de latinha no Photoscape, ok? Eu fiz já no estúdio, no vídeo anterior, eu aconselho que vocês assistam para ver que é mais fácil e mais simples de fazer e vocês podem cortar na tesoura também, tá? Aqui eu fiz os moldes do estúdio, esses dois aqui, e eu fiz para vocês cortarem, utilizarem se vocês quiserem, tá bom? Então, aqui é para quem vai usar o furador e aqui quem vai usar a tesoura. O furador é só centralizar na arte e recortar, com a tesoura é só cortar na linha que está aqui, tá bom? A impressão, né, está escrito aqui, ó, 51 vezes 51 e o que é furador e o que é tesoura. O furador sem linhas e a tesoura com a linha. E na imagem PNG aqui embaixo, também tem o furador e a tesoura, porém, na parte da tesoura tem a linha certinha que é para cortar e a do furador tem só uma linha limite para a arte, para você colocar as informações sem que ultrapasse muito para não ter o risco de cortar em volta, ok? Então, tem aqui os elementos que eu utilizei, então, vamos tentar recriar essa imagem, né, essa arte no Photoscape. Vou passar algumas dicas para vocês, tá bom? Por se tratar de um molde redondo, tem alguns macetes que a gente tem que fazer, caso você queira utilizar dois tipos de papéis desta forma redondinha, tá? Então, vamos lá aqui no editor, no Photoscape, já está selecionada a minha pasta aqui, vou só clicar na pasta de latinha e vamos clicar no molde do furador. Ó, esse aqui é o da tesoura e esse é o do furador, está escrito aqui também, tá bom? O da tesoura só para mostrar para vocês, tem a voltinha todinha, então vamos utilizar esse. Primeiramente, vamos colocar o papel do fundo, né, que é o floral, esse aqui. E vamos adicionar o molde por cima, eu esqueci, era para ter adicionado antes, mas não tem problema. Vamos, então, adicionar... Eu estou usando o mesmo papel, tá? Do molde anterior. Ó, molde furador, ok. Pronto, então a gente já tem o nosso molde redondinho, bonitinho. Se você quiser aumentar isso aqui também, vocês podem. Ó, pronto, aí já está perfeito. Já está pronta essa parte. Vou colocar o elemento, para depois a gente... Eu mostrar para vocês como que você vai fazer esse redondo do meio. Tá? Vamos colocar o elemento, então. Aí você pode personalizar de duas formas diferentes. Assim, do jeito que está. Escrever. A opção também de você fazer desta forma, dividir, por exemplo, dois tipos de papéis, um embaixo e um em cima. Eu vou esticar bem um pouquinho, para não deformar. Aí a gente tenta centralizar, tá vendo? Joga para trás, joga para trás. Opa, esse aqui, joga para trás. E esse aqui, o molde, para frente. Opa, desculpa, gente. Selecionar o molde e ir para frente. Pronto. Aí aqui, ó, a gente pode selecionar, colocar para baixo um pouquinho. E fazer uma barrinha. A barrinha, vocês podem pegar no Google também, ou utilizar isso daqui. Vamos selecionar uma cor. Vamos pegar esse rosinha aqui, tá vendo? Selecionar, então, esse objeto e fazer uma barrinha. Essa é uma das formas, tá, pessoal? Vamos selecionar o molde, início, objeto, molde, para frente. Corujinha, para frente. Botão direito, tá, gente? Eu estou apertando. Agora, vamos selecionar essa opção aqui. Colocar branco, espessura 4 e pontilhado. Ó, ficou muito. Espessura 3, muito, 2. Tá, mais ou menos, eu vou utilizar no 1. Aqui, eu só estou usando de teste. Aí, a gente pode fazer o tracejadinho aqui. Pode diminuir um pouco, né? Dá dois cliques. Se você quiser mudar a cor lá atrás. Ó, tá vendo? Você pode mudar para a cor que você quiser. Para que fique mais bonito. Aí, você pode selecionar tantas cores que você já está utilizando. Ou, escolher outra. Eu vou selecionar o... Esse verdinho aqui. Barrom. Adicionar. Adicionar pré-cores personalizadas. Ok. Agora, a gente vai clicar ali. Dois cliques. E nas cores personalizadas. Eu acho que já ficou melhor. Só isso aqui que eu não estou gostando. Então, vamos trazer a corujinha para frente. Pronto. Vamos dar um foto objeto. Combine. E ok. Então, a nossa arte de latinha 66 já está pronta. Tá? Agora, eu vou voltar. Desfazer o foto objeto. Vou deletar tudo isso daqui. Ó, para não atrapalhar a gente. Agora, eu vou fazer uma outra versão. Ó, vou excluir tudo isso daqui. Só para mostrar para vocês. Que vocês podem fazer desta forma. Em outros temas, né? Agora, vamos fazer a versão... Uma versão diferenciada que também fica legal. Seleciona o círculo. Branco. E faça um círculo aqui. Bem bonito. Objeto. E vamos posicionar bem no centro. Seleciona a coruja. Para frente. Dois cliques no círculo branco. Opa. E tira a opacidade bem pouquinho. Aqui, você pode mudar a cor. Para a cor que você quiser. Ó, a cor selecionada. Lembra dela? Mas, tira bastante daí aqui. Aí, aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem. É uma forma de personalização. Eu gosto de utilizar branquinho. Bem clarinho, sabe? Aí, escrever todas as informações aqui. Pode até aumentar ou diminuir. Aí, é uma forma de personalização. Cores sólidas. E a outra é assim. Você vem aqui, ó. Na barra de aqui embaixo. Botão direito. E clica no Photoscape. Vai abrir uma nova janela do Photoscape. Vamos aguardar. Pronto. Abriu. Então, a gente tem duas janelinhas. Essa que a gente está trabalhando. E a nova. Preste bem atenção, tá, pessoal? Para vocês não fazerem erros. Agora, você abriu o Photoscape. Clica no papel digital. Opção cortar. Cortar ao redor. Faz um círculo bem bonito. Se atente às medidas aqui embaixo, tá vendo? Para ficar igual. Ficou igual, tá vendo? 6,99. E cortar. Agora, vamos salvar. Esse aqui é um círculo. 300 dpi. Essa é a parte mais complicada, mas também vocês podem fazer. Tá bom? Vamos salvar como 0,1. Salvar. Só que, agora, vamos voltar lá no nosso projeto. A gente, agora, vai pegar aquele círculo. Só que, aquele círculo, vai estar com as bordas brancas. Eu vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Bordas brancas. E o que a gente vai fazer? Como eu falei, vai dar mais trabalho. Vamos lá no Google. Aqui no Editor Online. Escolher um arquivo. Vamos procurar. Onde a gente salvou. Ó, ele aqui. Abrir. Upload. Aguardar um pouquinho. O vídeo vai ficar longo, eu sei. Mas eu quero passar todas essas informações, tá, pessoal? Agora, vamos aqui em Wizard. Ó, abriu ela ali bonitinha. Transparência. Vamos escolher... 5%. E aqui, tem essas duas opções. A de baixo. Se você clicar na de baixo. E clicar no branco. Vai sumir tudo que é branco. Agora, o no de cima. É somente onde a gente está selecionando. Só para prestar atenção numa coisa. Ó, tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Control. Tem mais. Tá vendo que pegou aqui, ó. Ó, então vamos voltar e diminuir para 3%. Ó, já melhorou. Agora desse lado. Tem que tomar cuidado quando, ó. Já pegou aqui também. Vamos voltar. Deixa eu ver se tem alguma outra opção. Eu não usei o 0%. Mas eu acho que não vai, não. Ah, foi, pessoal. Eu não sabia. Eu não tinha usado isso aqui. Agora vamos nessa parte aqui embaixo. Eu vou fazer até diferente. Eu vou voltar tudo. Ó. E vou usar o 0% em tudo. Eu gostei. Tá vendo que fica uma linhazinha branca? Só prestar bastante atenção na imagem. Chega bem pertinho para vocês verem o que está sendo deletado, sabe? E fica transparente quando fica quadriculadinho. Pronto. A gente já tem o molde PNG. Salvar como. Vamos salvar com o mesmo nome do outro. É, onde foi? É aqui. Eu esqueci o nome. É, vou colocar FG. Pronto. Agora sim, a gente vai lá. Aqui, ó. Tá vendo ele aqui? A gente deleta esse. E vamos utilizar o que está com o fundo transparente. Ó. Tá vendo aqui? Que lindo. Agora sim, a gente vai fazer o mesmo. Ele já centraliza certinho. Aqui você já pode mandar para trás. Opa. Agora seleciona o papel. E joga para trás também. Pronto. A gente já tem o molde. Se você quiser diminuir um pouquinho, diminua. Só que tem que tomar cuidado. Que aqui a gente vai ter que centralizar. Meio que no olhômetro. Pronto. Já tá mais ou menos centralizadinho. Vamos centralizar a coruja. Agora sim, a gente pode adicionar os textos. Eu baixei um monte de fonte agora. Agora, agora tem bastante fonte. É, vou colocar chá de bebê. Eu não gosto muito de escrever no Photoscape, porque fica muito longe. No estúdio a gente tem como regularizar isso, mas aqui fica muito longe. O que eu faço? Eu faço somente assim. Vamos mudar a cor, né? Vou mostrar para vocês. Aplicar uma sombra branca. É, contorno. Vamos aplicar uma sombrinha. Aqui no Photoscape eu faço desta forma. Chá de bebê. Vamos escrever certinho. Vamos colocar os acentos, tá gente? Aí eu faço um outro texto. Aí escrevo o nome da criança. Laura. Da mesma forma. Aí é só aumentar mais ou menos o tamanho que eu quero. E, ok. Aí eu coloco o espaçamento que eu quiser. Para não ficar muito longe. Porque eu acho feio quando fica muito longe. Aí é só a gente ir arrumando. Se adequando as cores. A fonte está muito escura, né? Só cuidado no que você for selecionar. Porque como tem bastante camadinhas. A gente pode selecionar errado alguma coisa. Vamos mudar essa fonte, essa cor. Ok. Não. Olha qual a cor pré-definida que a gente tinha feito lá atrás. Ficou legal até. Aí a cor. Tudo bonitinho. Aí vocês vão fazer de acordo com o cliente. Tá bom? Olha como ficou bonita a nossa arte. Agora é só dar uma foto do objeto. Combine. E, ok. Vamos salvar. Sempre salve, tá? Com nome diferente. Pra você não estragar o molde. Essa é uma forma fácil de fazer a latinha aqui no Photoscape. Porque existem outras formas, claro. Mas essa aqui eu acho que é mais simples de vocês fazerem. Eu mostrei como fazer a parte redonda, né? Como tirar o fundo. E eu acho que você vai fazer agora, de agora pra frente, uns trabalhos bem legais, tá? E pra imprimir, vamos aqui em menu. Imprimir. E na área de impressão, é só colocar 51 vezes 51. Ok. Tira o intervalo, tá vendo aqui? Se tiver o intervalo, você tira. É... Papel completo. Ajusta a impressão para a folha A4, né? Epson. Pronto. Vai dar certinho. 20 unidades. Tá bom? Você pode tirar esse negócio de girafo. Como é partes iguais, deixa assim. Aí é só Ctrl C, Ctrl V e copiando dá pra fazer 20 unidades. Tá bom? Lembrando que esse que eu usei é pra cortar com furador. Então, se você imprimir aqui, com furadorzinho depois, você corta todos. E se for cortar na tesoura, né? Aí tem o outro molde, tá? Se vocês fizerem, poste lá no grupo. Comente aí o que vocês acharam. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.